Eu acho ridículo, tosco, totalmente desnecessário fazer um negócio desse aí. Começando mais um dia, Raul do Cabo, galera. Hoje, quarta-feira, dia 23 ou 24? 24 de maio. 24 de maio, galera. Olha que dia lindo e que maré seca. Olha isso. Dá pra ir andando até o naufrágio hoje em Betiba tranquilamente, gente. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Incrível. Dá pra ir andando pro décimo dos pescadores fácil, fácil, molhando muito pouco pro seu pé, galera. Mais um dia aí de maré muito seca, se bem que eu acho que hoje não vai secar tanto quanto ontem de ontem, não. Hoje é 0-4, né? É, 0-4. Hoje já começa a lua a crescer, já. Lua crescente. Mas vamos olhar perto da janela, que tem uma praia ali também que forma uma vez na vida. Eu só vi essa praia formada uma vez. Então, vamos ver se vai ter, até porque a gente conseguiu pegar a Praia do Estouro com bastante terra. A gente conseguiu pegar a Praia da Barrilha com bastante extensão de terra e areia. Vamos ver se ali, se não tiver com praia, a gente vai mostrar essa paisagem maravilhosa da Praia Grande pra vocês. Maior praia do estado do Rio de Janeiro. A gente outro dia fez um vídeo caminhando ali, assim, até quase Monte Alto que a gente foi. Aquela árvore, maneiro demais. E tá com onda pra Monte Alto, tô vendo que lá pra Monte Alto tá com onda. É, só que no cantinho aqui não tá. Olha, a gente mostrou que não tinha nenhuma extensão de areia aqui, que o mar tava invadindo tudo. E hoje pra vocês mostrando desse jeito. Incrível. Olha que brilho, gente. Olha que brilho essa água. Bom dia, bom dia. Sensacional. Incrível. Vamos lá, vamos lá pra janela. Só seguir o caminho, né, pela Crioleta. Você tá esse lugar aqui maravilhoso. Olha o dronezinho, tem um dronezinho ali, ó. É, galera, esse aí, ó, é o melhor lugar. O melhor lugar, um dos lugares que a gente trabalha no mês de junho, julho e agosto. Tá chegando a época, hein. Na verdade, nosso brother Marcelo Gá tem visto as vezes hoje em um, esses adiantadinhos aí, né? É. Maneiro, maneiro. No início da semana ele filmou duas. Ah, tem umas passando já. E elas passam aqui pertinho, gente. A gente, ano passado, eu filmou passando entre a ilha e a costa aqui, ó. Que acompanha os vídeos desde o ano passado, de junho, julho, agosto. Tem muita imagem de drone maneiro das baleias e a gente faz exatamente aqui. É aqui que a gente levanta o drone pra fazer. Bom, não formou praia lá atrás. É bem raro formar, como eu falei, praia ali. Ainda mais tá com um pouquinho de ondulação. Eu até imaginava que essa ondulação não estaria deixando formar a praia ali. Vamos lá, vou mostrar mais um pouquinho de arraial. Vou mostrar como tá a prainha pra vocês. Porque se o mar tá lisinho aqui assim na praia grande, na prainha, não deve tá tão lisinho, tão bonitinho assim, não. O vento lá é amaral, o mar deve tá um pouco sacudido. Agora eu vou te falar, hein. Tem uma coisa aqui que eu fico tão puto da vida, igual quando a galera joga sujeira no chão. O quê? Eu acho ridículo, tosco, totalmente desnecessário fazer um negócio desse aí. Ah, o piche, né? Cara, qual é a lógica? Pelo amor de Deus, se tem alguém que faz piche em pedra, não é uma arte em muro, é um rabisco, uma sujeira nas pedras. Quem faz, cara? Tenta me convencer de que isso aqui é legal aí, pelo amor de Deus, porque eu não consigo entender. Na verdade, é esse tipo de pichação, assim, de escrita, né? É, um monte de assinatura, um monte de símbolo tosco, um monte de babaquice. Deu sinais de desequilíbrio, impulsividade, bipolaridade, tolerância zero, raiva e violência. Desculpa a palavra. Tem gente que escreve palavrão, é bem feio. Olha o seu. Agora a arte que tem, às vezes, ali na... Tinha, né, uma baleia que fizeram grandona, que era bonita, era um desenho. Tem uma água viva ali, tem algumas artes ali na janela do paraíso. E lá embaixo. E lá embaixo, tem umas artes bem legais. Mas aí é uma estrutura que o ser humano fez. E fez uma arte bonita para colorir, para enfeitar. Agora fica fazendo um monte de rabisco em pedra. Olha isso aqui, cara. Agora na pedra em natural não faz sentido. Olha o quê, foi o camaleão que fez ali. Foi o camaleãozinho, ó. Ele que deve ter feito. Pô, tá de sacanagem, né, cara? Vai pichar tua casa, porra. Muito feio. Entendeu? A casa dessas pessoas deve ser tudo pichado, né? Rapiscado. Pois é. É de sacanagem, né, cara? Incrível. E lá embaixo, na praia, lá embaixo, as pedras também são tudo pichadas. Todas, eu já vi. É, tudo pichado. E eu já vi gente daqui fazendo isso. É. Já vi morador daqui. Eu vi, não. Ninguém contou, não. Tava passando a vez gravando. E eu vi morador fazendo uma p*** dessa. É raiva, cara, na moral. Olha o cardúvio. Bom, galera. Agora chegando na prainha. Agora tarde já. Não é mais de manhã igual deram aquela hora. A gente agora vai fazer umas imagens aqui, aéreas, do Felipe e da Marileia. Que vocês conheceram ontem, durante a filmagem do passeio de jet. É, lá em Cabo Frio. Aqui na frente. Dá pra ver o brado forte que eles fizeram lá. E agora na prainha, você vê essas imagens deles no stand-up. O negócio é stand-up, a gente faz as imagens deles. Isso aqui tá muito bonito não, amor. Aqui na frente tá estranho. Tá bem olhando. Tá estranho. A praia não tá tão cheia, né? Também. E é de semana, né? E lá o que eu acho que parece tá bonito. Porque aqui a água não tá legal não. Aqui tá meio estranho, ó. Uma maré vermelha, um sargaço, não sei o que é isso não. Mas é só na beirinha. Parece só aqui. E a água tá quente. A temperatura tá ótima. Muito quente. Um pouquinho de sujeira aqui na beira, plástico. Veio aí com o vento, né? Mas... Olha eles aí, ó. E aí? Tô filmando. E aí? Tá vendo que era vocês quem foi vencedor descendo, porque eu não tinha visto não. Tá legal o passeio? Tá legal o passeio, ó. Tá legal o passeio. Saí no passeio de barco agora. É. Deu pra ir na gruta, deu pra conhecer tudo, né? Que maneiro. Passeio completo hoje e é lindo. Eu vou ver se o rapazio tá ali aqui do lado. Mas, ó, tá com bastante alta aqui. Deixa lá no cantinho. Aí, galera, aí, ó. Sandro, seguidor do canal aí, curtindo. Cadê o Tropical, né? Tá aí curtindo. Dica sua. Aí, ó. E vocês têm desconto com o mostruto do canal, lembrou? Isso aí, Lebrei. Isso aí, maninha. Tá gostando? Tá ótimo, tá ótimo. É a primeira vez em Arraial? Não, eu venho sempre em Arraial. Minha família que é a primeira vez. Ah, maneiro. A família tá curtindo lá, água lá. Ah, legal. Bom, prazerzão, irmão. Prazer pra falar com a gente. Tá ótimo. Tchau, tchau. Quem quiser conhecer aqui do Tropical tem vídeo. A gente já fez um vídeo do dia que eles apareceram e a gente fez um vídeo de restaurante porque a Ana Paula pediu pra gente fazer uma parceria com eles, que vocês ganham desconto com o título do canal. E a Ana Paula também e o seu esposo que são membros do canal também. Então a gente tá aqui, ó, no aluguel de caiaque do Caribe, aqui na prainha. Eles vão alugar o caiaque e o stand-up pra fazer as imagens. Já aqui na frente, já te dá o auxílio todo, a gente vai fazer aqui nesse cantinho pra ficar bem bonito. Vai ficar lindo demais. Bom, vou adiantar o drone, vou puxar ali pro cantinho pra trilha porque não pode levantar o drone das praias de Arraial, tá, gente? Da praia da prefeitura eles pediram pelo neto da praia, então já lá pro cantinho, tá? Vamo lá. Então aqui, ó, restaurante do Nelson, vou subir daqui e muito sargaço aqui na beira, não tá aquela água, né? Bom, vou me instalar aqui nas pedras, achei que ia ter uma visão muito boa aqui. Dá pra fazer o serviço com tranquilidade. pra fazer o serviço com tranquilidade. Bom galera, então Missão de hoje aí Não pode falar abortado, senão o YouTube corta o alcance Sacanagem, corta nada Abortado é a missão, realmente não tá aquela água Que a gente gosta de mostrar pra vocês E como eles tem outros dias Tem a possibilidade de pegadinhas mais bonitas Fazer as imagens mais bonitas aí Vamos lá, vamos lá a Graçainha mostrar a ele A Graçainha Que parece que tá bonito lá A água que é a água, mas tá bonito A trilha que a gente já mostrou pra vocês Caso vocês não conheçam a trilha da Graçainha Tá chegando agora, seja bem-vindo ao canal E fica aí nos comentários Que a gente manda pra vocês a trilha completa O caminho completo Tá chegando aquele mirantezinho Que dá pra ver Cabo Frio, ver a parte da Graçainha E como vocês viram aí É uma trilha bem visitada Tem gente na praia também Tem gente mergulhando Galera, naquele mergulho Amanhã tem mergulho, amanhã tem mergulho Agora só ir mais um pouquinho E a gente tá vendo a Graçainha Realmente bem perto E aí E aí E aí E aí Então tá aí, ó A menor praia de Arraial, praia da Graçainha, galera Aqui é o lugar perfeito pra aquele mergulho Pra ver as tartarugas, na verdade Porque Vida Marinha a gente realmente vê Mais na beira ali, também tartaruga Aqui tem a concentração maior Ó pertinho do cara lá, tartaruga Subiu pertinho dele Galera, vamos registrar esse aumento Deles aqui, que é muito bonito Olha pro lado Vai ter um veleirinho Pra dar um charme ali E Cabo Frio, bem de frente com a gente Quem viu o vídeo de ontem, viu a gente dando um rolé Ali em mar aberto, né Cavalinho de pau deles dois Foi bem aqui na frente ali, no paredão lá Que maneiro É galera, agora Pra casa editar o vídeo Que não teve muita aventura, não teve muita emoção Hoje a gente aguardou pra fazer esse serviço Infelizmente A água não tava tão legal E como eles tem mais dias Vamos deixar pro dia perfeito pra eles Não é isso, amor? Gente, não é poluição É alga É, tem a poluiçãozinha Tá cheio de plástico também Tem uns peixinhos também, ó Chapando peixe É o peixe É, já de picô Esse peruado não deu pra você salvar, não Mas bastante lixinho, tá vendo? Plástico e tal Bastante, bastante Tá então A Raul do Cabo pra vocês hoje Três praias Praia Grande Prainha A Graçaí O alô de hoje é pra Yolanda Feliz aniversário, Yolanda Tudo de bom Saúde, paz Muita felicidade Anos de vida E tem mais dois Parabéns pra família dela Esse mês ainda Tem mais dois Parabéns aí Bom Alô agora pra Fernanda E Ezequiel Que são fãs do canal aí Sempre assistindo a gente Muito obrigado Aí fazer parte aí Dessa galera Que acompanha a gente E o alô também Pessoal de Saquarema Galera É o Eliton A Michele A Manuela A Melanie Que assistem a gente aí Da nossa terra natal Conterrâneos Muito bom É isso aí galera Tamo junto E agora se você quiser Uma aventura Se vocês gostam de aventura A playlist é aventura E se vocês quiserem conhecer Mais um pouquinho Sobre a Raul do Cabo Tá aí Playlist a Raul do Cabo Pra vocês Tamo junto E aí E aí E aí Tchau, tchau.